Pra mim já não há mais segredo e hoje eu tenho medo de me arriscar Já vasculhei o seu passado e descobri mil coisas pra não me entregar E veja agora está tão claro, preciso do seu amor pra me recuperar E quanto mais eu fico longe, o meu pensamento é sem ser ente procurar Sei que também sente saudade e fica esperando a minha reação Meu coração está confuso e não aguenta mais tanta indecisão Vou deixar todo medo de lado e parar de agir sempre com a razão E me entrego todo por inteiro o que eu sinto é verdadeiro nesse meu coração Tô procurando uma palavra, um adjetivo que possa dizer que sem você não vivo Eu fico tão mal Não posso mais ficar sozinho sem você comigo Meu coração está fechado, está tão vazio Não uso mais o singular, só falo no plural E esse amor é tão intenso fora do normal Vou deixar todo medo de lado e parar de agir sempre com a razão E me entrego todo por inteiro o que eu sinto é verdadeiro nesse meu coração Tô procurando uma palavra, um adjetivo que possa dizer que sem você não vivo Eu fico tão mal Não posso mais ficar sozinho sem você comigo Meu coração está fechado, está tão vazio Não uso mais o singular, só falo no plural Tô procurando uma palavra, um adjetivo que possa dizer que sem você não vivo Tô procurando uma palavra, um adjetivo que possa dizer que sem você não vivo Tô procurando uma palavra, um adjetivo que possa dizer que sem você não vivo Esse amor é tão intenso Fora do normal